Já notou que seu jogo está usando mais CPU do que a GPU? Será que existe alguma solução milagrosa? Conhecido como gargalo, o uso excessivo de um componente do seu computador acontece quando o outro componente não consegue acompanhar o trabalho. Vamos simular que estas barras são o uso da CPU e GPU, e o valor acima é o limite de cada componente. Vamos jogar a GTA no médio e a CPU passa a consumir 70%, enquanto a GPU chega a 50%. Podemos aumentar o gráfico para alto, conforme a GPU, mas isso também vai impactar na CPU. Agora com os gráficos no alto, a GPU está em 70%, mas a CPU em 100%. Poderíamos aumentar para a ultra, conforme a GPU, mas a CPU não consegue mais trabalhar porque ela já está no 100%. Lembre-se de que este gráfico é somente uma simulação, que no caso de CPU 100% acontece o famoso stuttering, um engasgo que pode incomodar muito a sua gameplay. E sabe o que está causando esse stuttering? A CPU. Pois é, ela está no seu 100%, a placa quer mais informação para gerar quadros, a CPU está lá no seu 100%, ela não consegue mais trabalhar com novas informações. E o que acontece? Queda de FPS. Voltando ao exemplo, em alguns casos é possível evitar o gargalo da CPU, diminuindo os gráficos, mas se você já está no mínimo e a CPU está no 100%, infelizmente não tem muito o que fazer, a não ser comprar um processador mais potente. Existe também um gargalo de RAM e HD, então caso queira manter sua memória abaixo do 100%, veja este vídeo que está aparecendo aqui na tela. Eu espero ter esclarecido todas suas dúvidas, eu conto com seu like e sua inscrição, beleza? E era tudo o que eu tinha para falar, até mais! Tchau!